Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos a mais um vídeo de correção, finalizando o último texto da unidade 4. A gente falou ali do gênero textual reportagem. E vamos corrigir também as páginas de 41 a 47 do livro paradidático. Deixei para vocês essas atividades do nosso último vídeo de lançamento, certo? Como é uma correção um pouco longa, vou procurar ser um pouco mais objetivo, um pouco mais sucinto nas minhas palavras, porém, façam anotações, de repente alguma observação que eu for fazendo aqui ao longo das correções, certo? Vamos lá então. Na página 43, nós vimos lá a reportagem falando sobre o aquecimento global, certo? A autora compara o aquecimento da Terra ao de um corpo humano febril. Em ambos os casos, o que pode acontecer se houver um aumento de 5 graus Celsius? Então é muito importante que vocês consigam identificar o enunciado, identificar no enunciado qual é realmente a proposta, qual é realmente a pergunta. Entendam, né? A gente já percebe que a autora fala em comparação, ela fala em ambos os casos, então nós já precisamos fixar na nossa mente que ela quer saber de algo que acontecem nas duas situações, ok? Então sempre que vocês encontrarem um enunciado falando expressões como essa, de comparação, vocês precisam mostrar os pontos de observação desses dois objetos. Quando eu falo objeto, eu falo, posso estar me referindo a situações, posso estar me referindo a exemplos, por exemplo aqui, ela diz que ela faz a comparação entre o que acontece com o corpo humano e o que acontece com a Terra, certo? Então, o corpo humano pode convulsionar e o indivíduo pode até morrer, e isso aumentando ali, né? 5 graus Celsius. Já na Terra, o clima pode entrar em colapso, a agricultura e a pecuária das regiões tropicais podem ser exterminadas, cidades litorâneas podem desaparecer devido às inundações e furacões podem se tornar frequentes em todos os oceanos, ok? Então a gente fez aí a comparação do que aconteceria se aumentasse em 5 graus Celsius. Vamos para o número 2. Embora não haja um consenso entre os pesquisadores, ou seja, não há aí uma opinião formada ainda entre os pesquisadores a respeito das consequências do aquecimento global, qual é a importância dessas pesquisas? Elas vão apontar as adaptações necessárias para as espécies sobreviverem ao novo clima. Então o texto fala, especifica isso aí, que esses estudos apontam essas adaptações que precisam ser feitas para que as espécies possam sobreviver, ok? Número 3. O que pode acontecer com a floresta amazônica se houver um aumento na temperatura média de 3 graus Celsius e de 5 graus Celsius? Outra pergunta, outra questão que pode fazer com que vocês, às vezes, acabem se confundindo e não respondendo de forma completa. Ele pede aqui, o enunciado, que você mostre o que aconteceria com o aumento de temperatura de 3 graus Celsius e de 5 graus Celsius, ok? Eu já encontrei essa questão, respostas de muitos alunos trazendo apenas ou de 3 graus Celsius ou de 5 graus Celsius. Então é muito importante que vocês percebam o quê? que ele quer, o enunciado pede que você faça aí a informação do que aconteceria caso houvesse um aumento dessas duas temperaturas, 3 graus Celsius e 5 graus Celsius, correto? Então, na hipótese de aumento de 3 graus Celsius, a floresta perderia mais da metade de sua cobertura original. E na hipótese de um aumento de 5 graus Celsius, a floresta desapareceria. Então, há aí uma diferença muito grande com o que aconteceria se aumentasse 3 ou 5 graus Celsius. É realmente muito preocupante. Vamos à questão número 4. De acordo com a reportagem, que ações preventivas podem salvar a floresta amazônica? Então, a criação de unidades de conservação para conter a devastação e o reflorestamento das áreas já degradadas com espécies nativas. Então, o texto deixa bem claro isso, né? Que essas ações, ele já deixa, inclusive, ele já fala de uma maneira bem objetiva, bem clara, que essas ações poderiam ajudar a salvar. Número 5. Que impacto o desaparecimento de metade da floresta amazônica pode ter nas regiões sul e sudeste do país. Pode reduzir a umidade dessas regiões em 35% e afetar o regime de chuvas, né? Então, a gente sabe aí que as chuvas, a frequência das chuvas também seria alterada, muito alterada com algo nesse sentido, né? Se houvesse aí o desaparecimento da metade da floresta amazônica. Número 6. Qual é o principal gás que está envolvido com o aquecimento global? Porque sua concentração na atmosfera tem aumentado. É o gás carbônico, né? Por causa da queima de combustíveis fósseis e das florestas. A queima das florestas também, né? Então, o texto fala muito sobre isso também. E a questão número 7, para a gente finalizar a interpretação da reportagem. Na reportagem, a frase Como o aquecimento global vai afetar o Brasil é o lead, né? Isto é, o subtítulo do texto. Sua função é fornecer ao leitor uma informação básica sobre o tema. A autora usou esse artifício de forma clara? Justifique. Sim, ela usou de forma clara, pois podemos perceber que o lead está conciso, que prende a atenção do leitor. Inclusive, o lead está colocado de forma implícita como um questionamento. Ok? Então, vocês percebem que o lead entra ali como uma informação mais básica. Ele já, vamos dizer assim, antecipa as informações que a gente vai encontrar na reportagem. E a reportagem ficou muito bem trabalhada, muito bem construída, quando ela colocou o lead em forma de questionamento, em forma de pergunta. Porque aí você já espera que o texto em si vá responder a esse questionamento, feito ali na lead. Ok? Então, essa aí foi a nossa correção da reportagem, da última reportagem lá da unidade 4. Ok? Nós vamos agora fazer a correção do nosso livro paradidático, das páginas 41 e 47. Vamos lá. Então, questão número 1. Ainda que seja comum tratar a publicidade e a propaganda como sinônimos, há características que diferenciam essas suas práticas. Nós lemos muito isso lá no livro paradidático, dessas diferenças. Sobre as diferenças entre publicidade e propaganda, marque o que for correto. Então, a opção certa aí é a letra D, né? As diferenças não incluem a necessidade de focalizar o público-alvo. Ou seja, tanto a publicidade quanto a propaganda, ao tentar convencer, precisam se esforçar para conhecer a parcela do público que deseja atingir. Certo? Então, a gente percebe aí que as diferenças, tanto da publicidade quanto da propaganda, não incluem essa questão realmente do foco do público-alvo, porque ambas, né? Elas duas precisam conhecer esse público ao qual elas querem atingir. Certo? Então, a opção correta aí é a letra D. Então, vamos prosseguir. Número 2. Propagandas são ferramentas úteis para auxiliar na modificação de hábitos. Sua tarefa é utilizar estratégias de convencimento para estimular mudanças e hábitos, costumes e opiniões em um público-alvo. No Brasil, as propagandas que buscam modificar as formas habituais de agir do trânsito são muito comuns. Nos itens abaixo, identifique o hábito que a propaganda pretende modificar e os elementos utilizados para convencer o público. Então, nós temos aí, né? Nós temos aí a primeira propaganda que diz Não use celular ao volante. Isso pode custar a sua vida. E temos a imagem aí de um celular. Tô ampliando pra vocês conseguirem ver, né? Mas vocês têm aí a imagem do livro paradidático de vocês. E temos a imagem do celular destruído. Certo? Então, o hábito que se procura modificar é o de usar o celular enquanto está dirigindo, né? Então, a gente percebe que, infelizmente, ainda existe esse hábito constante aí no trânsito. Dirigir e falar ao celular. E usar o celular. Para convencer o público-alvo a não agir dessa forma, a propaganda afirma que a mistura de uso de celular e direção é perigosa. O que é feito tanto no texto, tanto no texto escrito, né? O que tem ali, a gente tem uma linguagem mista, né? Tanto uma parte escrita quanto a imagética. Não é isso? Então, tanto na parte escrita ele afirma isso, quanto na imagem ali, que faz essa afirmação. Quanto na imagem, que mostra um celular destruído em uma via, como referência ao estado em que pode ficar o carro e o corpo de quem dirige e usa o celular ao mesmo tempo. Ok? Então, vamos continuar. Agora você vê. Agora não. Ainda nós temos a imagem de duas latas de cerveja, né? Só que uma a gente consegue ver uma criança ali pedalando na sua bicicleta. E após o momento dela ser aberta, a gente já não enxerga mais a criança. Então, o hábito ao ser evitado é o de beber e dirigir. Não é isso? Não foram essas as propostas? Não foi essa a proposta desse exercício? Dizer qual é o hábito a ser evitado e qual foi a estratégia. O hábito a ser evitado é o de beber e dirigir. E a estratégia. Para convencer, a propaganda usa uma estratégia inteligente. Uma lata de bebida alcoólica fechada deixa ver uma criança em sua bicicleta. Ao passo que, na lata aberta, a criança desaparece. Na peça, é trabalhado o argumento de que pessoas que bebem serão menos atentas ao trânsito e mais capazes de provocar acidentes. São muito interessantes essas estratégias. Vamos a mais uma. Então, nós temos essa imagem em sequência. 1988, 1993, 1991. Eu tenho certeza que vocês conhecem muito essas legendas que mostram o início, o nascimento de alguém e o ano final, o ano que essa pessoa morreu. Não é isso? Então, olha que interessante. O cinto cobrindo esse ano de morte. Então, a campanha pretende mudar o hábito de não usar o cinto de segurança. Para garantir o convencimento, a propaganda trabalha a ideia de que o cinto de segurança salva vidas. Para isso, são mostrados anos iniciais simulando anos de nascimento e anos finais cobertos pelo cinto. A ideia é que o ano de morte é afastado com o uso do cinto. Muito interessante, né galera? Vamos continuar. A propaganda, assim como a publicidade, pode utilizar estratégias para convencer o público-alvo. Na estratégia psicodinâmica, há um apelo às emoções ou à razão? A gente estudou muito isso, né? Falamos muito sobre as estratégias psicodinâmicas. Então, há um apelo às emoções ou à razão por acreditar que são esses elementos que influenciam as ações. Na estratégia sociocultural, que nós falamos também, há um apelo a normas e pressões já existentes na sociedade. E por sua vez, na estratégia de criação de significados, há uma tentativa de influenciar comportamentos associando um hábito a uma ideia. A imagem abaixo traz uma propaganda contra o tabagismo e especificamente contra o fumo em lugares fechados ou de uso coletivo. Identifique as estratégias em destaque. Então, nós temos aí, em ambientes com cigarro, todos são fumantes. Uma imagem que choca, né? Uma criança ali e o cigarro na boca dela. Isso? Na boca da criança, indicando aí uma criança sendo fumante passivo, né? Infelizmente. Então, qual é a estratégia? Vamos lá. A propaganda incentiva as pessoas a não fumarem em locais fechados ou de uso coletivo. A estratégia utilizada é primordialmente a psicodinâmica apelativa, né? Ou seja, a gente percebe que existe a apelativa e a racional, né? A que vai para a razão. A apelativa traz o lado emocional. Então, quando ele coloca uma imagem dessa de uma criança inocente sendo vítima também, né? De um fumante ao redor, isso está apelando para a nossa emoção, ok? Então, a psicodinâmica apelativa, pois mais do que argumentos, está em destaque a imagem comovente de um bebê exposto a um cigarro. A imagem de um cigarro colocado sobre a foto de um bebê apela a emoção das pessoas, tentando convencê-los de que, ao fumar em locais fechados, os fumantes impõem a decisão de fumar que deveria ser pessoal, né? Ou seja, os fumantes ali, fumando em local fechado. Ele acaba impondo a decisão de fumar a outras pessoas também, a todos. Há quem desejaria fumar, mas não pode fumar, né? Porque tem consciência de que está em um lugar fechado. E há quem pode ser muito prejudicado. Não é isso? Então, essa é a resposta. Galerinha, vocês podem ir dando pause, anotando, fazendo as observações de vocês. Na verdade, já são atividades que vocês já fizeram, né? Estou dando apenas aí a correção de uma maneira um pouco mais ampla para vocês. Vamos prosseguir. 4. O texto jornalístico também pode convencer pessoas em influenciar ações. Sobre as formas de persuasão do jornalismo, da publicidade e da propaganda, assinale o que estiver correto. A opção correta é a letra D. É muito mais comum que existam dúvidas sobre as informações transmitidas na publicidade e na propaganda do que sobre as que são transmitidas pelo jornalismo. Ok? Todo o texto, toda a informação que nós trabalhamos, chegou a esta conclusão. Certo? Então, se vocês fizeram lá a leitura que foi orientada a vocês, vocês provavelmente conseguiriam responder a essa questão com mais facilidade. Vamos lá. Continuando, questão número 5. Estou tentando ser um pouco mais objetivo, né galera? Para o vídeo não ficar tão longo, maior do que ele já vai ficar. Número 5. Abaixo serão expostos dois textos dedicados à mesma temática. A utilização de canudos de plástico e a poluição ambiental. Então, já parto do princípio que vocês leram os dois textos, né? Para a gente também não fazer um vídeo de 40 minutos, vamos pular essa parte. Mas vocês já leram o texto, já sabem do que se trata. Então, nós temos esse primeiro texto que é mais verbal, né? E nós temos esse segundo texto aqui que é mais imagético. Então, vamos ao que se pede. Depois de ler os dois textos com atenção, responda ao que for pedido. Os textos 1 e 2 concordam sobre a relação entre canudo e meio ambiente? Vamos fazer uma pergunta, né? Os textos 1 e 2 concordam sobre a relação entre canudo e meio ambiente? Justifique sua resposta. Sim, é possível perceber nos dois textos a afirmação de que o uso de canudos descartáveis é prejudicial para a natureza, ok? Espero que vocês tenham chegado a esta conclusão, né? Tendo em vista que realmente a proposta dos textos era com relação ao impacto dos canudos. Retire um fragmento do texto 1 e descreva elementos do texto 2 que confirmem sua resposta anterior. Então, vamos lá. Vamos retirar fragmentos do texto 1. Pode-se afirmar que o texto 1 estabelece a relação entre canudos e poluição com trechos como... Vamos lá. Só nos Estados Unidos, mais de 500 milhões de canudos plásticos são utilizados diariamente, seguida da afirmação de que grande quantidade do plástico consumido chega aos mares e oceanos. O Fórum Econômico Mundial relata a existência de 150 milhões de toneladas métricas de plásticos nos oceanos, ou, ainda, por trazer estimativas de especialistas. Caso o consumo de plástico siga no mesmo ritmo de hoje, cientistas preveem que haverá mais plástico do que peixes no oceano até 2050. Então, a gente percebe aí um caso gravíssimo, né, galera? Com relação à poluição dos oceanos. Já o texto 2 mostra que o canudo é capaz de poluir com o uso da imagem de animais que vivem ou se alimentam no mar, sufocados por conta do canudo. Bem como pela frase Não sugue a vida dos nossos oceanos, que associa o ato de sugar pelo canudo ao de sugar a vida que está nos mares. Ok? Então, foi feita aí essa relação, né? Tiramos o trecho do texto 1, foi descrito aí os elementos do texto 2, e foi feita essa correlação entre um e outro. Ok? Vamos prosseguir. Letra C, classifique os textos 1 e 2 como publicidade, propaganda ou jornalismo, e justifique sua resposta. O texto 1 pode ser classificado como um texto jornalístico, né? Vocês percebem lá o uso dos dados, né? São dados bem específicos, bem pesquisados. O que podemos perceber tanto pela linguagem utilizada e pelo objetivo de trazer informações e dados, quanto pela fonte responsável pela informação. Por sua vez, o texto 2 pode ser classificado como uma propaganda, né? Ele é uma tentativa de convencer as pessoas a modificarem o hábito de utilizar canudos descartáveis. Então, ficou bem clara a letra C, né? Conforme a nossa leitura, a gente consegue colocar, encaixar, né? Cada um com o seu perfil. Na letra D, que elementos trazem confiabilidade para o texto 1? Os dados, né galera? Os dados retirados de pesquisas e de fontes oficiais. Então, trouxe toda a confiabilidade, né? No texto 1. Que elementos são utilizados para convencer no texto 2? No texto 2, o convencimento fica por conta do apelo à emoção e ao associar o uso do canudo à morte de animais que vivem ou se alimentam no mar, né? Então, aquela imagem ali foi bem chocante. Foi utilizada para convencer. E a última, a F. Para você, para você, né? É uma resposta pessoal, galera. Para você, que texto parece mais convencente? Explique a razão. Para mim foi o texto 2, pois as imagens agregadas ao texto possibilitam maior impacto, assumindo o lugar central no discurso persuasivo. Ok? Vocês precisam escrever a mesma coisa que eu? Não. Porém, espero que vocês tenham conseguido construir aí uma ideia, um posicionamento, né? Dentro de uma lógica, né? Dentro de uma coerência. Ok, galerinha? Então, essa foi a nossa correção. Tenham todos um excelente dia. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo. E aí E aí